Já se imaginou vivendo um momento na natureza que só acontece uma vez em um bilhão? Esses eventos raros são tão incríveis que parecem até coisa de outro mundo. Vamos explorar alguns dos mais fascinantes? Primeiro, temos a aurora boreal. Esse show de luzes coloridas que dança no céu noturno é causado pela interação do vento solar com o campo magnético da Terra. É uma apresentação de tirar o fôlego que poucos têm a sorte de ver pessoalmente. Outro fenômeno impressionante são as nuvens ciclônicas. Essas formações gigantescas que giram no céu são hipnotizantes e aterrorizantes ao mesmo tempo. São um lembrete do poder bruto e imprevisível da natureza. E você já ouviu falar das flores congeladas? Em condições raras, cristais de gelo se formam nas pétalas, criando um visual mágico. Essas obras de arte da natureza são tão efêmeras quanto bonitas. Agora imagine um tornado de fogo. Sim, isso existe mesmo. Ele se forma quando o fogo encontra as condições perfeitas de vento, temperatura e combustível. É um espetáculo de outro mundo que nos deixa sem palavras. Esses momentos não apenas nos encantam, mas também nos lembram da grandiosidade e mistério do nosso planeta. Cada um desses eventos é uma prova da incrível diversidade e força da natureza. Então, fique de olho aberto, porque a qualquer momento, você pode testemunhar algo verdadeiramente extraordinário. Valeu por assistir e até a próxima. Inscreva-se e deixe o like no canal FRKTV.